Oi pessoal, eu sou o Udi Eu sou o Udi Hoje Vamos falar Sobre a amizade Fala direita aí, Udi Ah, Udi Deixa eu falar assim mesmo Oh O que é isso, meu doido? O que é melhor Para falar de amizade O que é melhor do pai é né Buzz É o Imba Eu não tinha amigo muito tempo Udi É o Caio Açaí Tinho Feito a mão E ela é uma mentira lá Perfeito, é Udi E o Imba Parece que ele Só é o Imba E o seu boneco preferido O personagem Que mais tarde se tornaria O Mariquei Udi Uhuuu Só o Buzz É um pato grande espaço Ou pelo menos pensa o que é E só com um tempo Ele entende Que é um brinquedo E que seu E sua aves Não funcionou de verdade Começou Como um boneco Adventículo Tem uma corda melota Ai! O nome Buzz Lightyear Foi inspirado Em Buzz Adway Astronauta da NASA Membro Da missão Apoio 11 E o segundo homem A pisar na lua Foi mais Demais Esse Que o Buzz Mute Disputava em começo A sessão doente Na verdade Eles se tornaram Grandes amigos Afinal Os brinquedos São os grandes Elas crianças Vamos agora Com algumas curiosidades Em 22 de novembro De 1995 Toy Story Senhor Toy Story Foi o primeiro filme De outra metade Completamente animado Com o drone Essas são algumas Das imagens originais Com os celulares Do Buzz Lightyear E do Woody Amigos São mais do que irmãos São valentes Escorridos Pelo coração E pela Agenade Por isso Uma amizade verdadeira É sobre Tão emocionante Os meninos Até campeonais Que amigos Nos quais gêmeos Graças Raças Nem mesmo origem Pode ser Cães Gatos Paçães Cães Humanos E a cara Brinquedos É só ter um pouco De sentimento E vontade de compartilhar os momentos Tchau pessoal Irrá Se você gostou do vídeo Deixe aqui a Like Se inscreva no canal Tchau pessoal